Aquele que ler esta oração, ouvi-la ou guardá-la consigo, nunca morrerá de morte súbita ou se afogará, nem será atingido por veneno ou cairá nas mãos do inimigo, nem será queimado em qualquer fogo ou rendido na batalha. Reze esta oração durante nove manhãs, por qualquer intenção, ela é conhecida por nunca ter falhado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata diante do trono de Deus, a vós confio todas as minhas intenções e desejos. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão, a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, ao confiar-me aqui na terra ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o em meu nome, beijai-o por mim, o seu delicado rosto, e pedi-lhe que me devolva esse beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por nós. Amém. Esta oração foi encontrada no 50º ano de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1505, foi enviada pelo Papa ao Imperador Carlos, quando este estava indo para a Batalha de Lepanto. Fique com Deus até o nosso próximo encontro de oração. Faça sua inscrição no canal para receber os novos vídeos. E deixe aí o seu pedido de oração nos comentários do vídeo, que estaremos rezando pela sua intenção. São José, rogai por nós. São José, abençoai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.